E atenção contribuinte que declara imposto sobre propriedade territorial rural. Olha, o prazo para o envio já começou, hein? O repórter Antônio Cardoso vai trazer mais esclarecimentos, mais detalhes sobre o tributo. Olá Antônio, boa noite pra você. É isso viu, Gilvan, informação importante pra quem possui propriedade em zona rural. Boa noite pra você, boa noite a todos que nos acompanham a partir de agora no Jornal do Estado, quem vai explicar melhor tudo isso é o especialista no assunto, inclusive o professor Ricardo Rezende, que está aqui conosco. Pro pessoal de casa já entender quem já mora em zona rural ou possui alguma propriedade, quem exatamente deve fazer essa declaração? Uma boa noite mais uma vez. Boa noite, boa noite a todos. A pessoa física ou jurídica, proprietária de imóvel rural ou que usufrua de propriedade rural, está obrigada a fazer a declaração do DITR 2023. Pra gente deixar claro pra quem mora, por exemplo, no interior ou uma cidade do interior, quem mora no centro urbano daquela cidade, precisa declarar também? Não, só aquelas pessoas que possuem imóvel na área rural. As pessoas que moram no centro da cidade, ali não há o que se falar em declaração de DITR, visto que o imóvel, a depender do tipo do município, ele deverá pagar o IPTU e não o DITR. Então só será obrigado aquelas pessoas físicas ou jurídicas que possuem imóvel na zona rural, na área rural. Perfeito, o que é que a pessoa precisa pra fazer essa declaração? Primeiro, precisa até fazer um levantamento das informações, né? O valor da terra nua, que é o chamado VTN, verificar se esse imóvel possui cadastro no CAR, que é o chamado cadastro ambiental rural, verificar também a área do imóvel que ele possui, se é uma pequena gleba, se é uma grande gleba, verificar também se na propriedade dele possui área de preservação ambiental, de pastagens, porque todas essas informações irá compor a estrutura da DITR. E essa pessoa deve procurar algum especialista no assunto? Quem que deve procurar? Sim, a gente sugere, né, no título de sugestão, que ele procure um profissional que tenha conhecimento específico na área da declaração, na área do agronegócio, na área rural, pra que ele possa confeccionar a declaração de DITR e evitar que o contribuinte, porventura, caia numa fiscalização. Qual é o prazo pra fazer essa declaração? O prazo da entrega da declaração do DITR 2023 iniciou hoje, dia 14 de agosto, e vai até 29 de setembro, às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. É pouco mais de um mês e meio, mais ou menos? Mais ou menos um mês e meio. E aquele contribuinte que esteja obrigado a fazer a entrega da sua declaração, seja física ou jurídica, e não fizer a entrega até esta data, pagará uma multa mínima, no valor de R$ 50,00, podendo chegar até 1% de mês calendário sobre o valor do imposto devido. Perfeito. Esse imposto, se a pessoa fizer a declaração e descobrir que tem o imposto, ela tem que pagar esse imposto, mas existe uma classificação mais fácil, né, pra quem é propriedade individual. Como é essa facilidade? Pronto. Se na hora de fizer a declaração da DITR e apurar imposto, né, de DITR, que o imposto chama-se DITR, a pagar na sua declaração, ele pode parcelar em até 4 vezes, desde que o valor de cada parcela não seja inferior a R$ 50,00. Perfeito. Esse é o professor Ricardo Rezende. Muito obrigado pelas informações. Tenho certeza que deixou tudo bem detalhadozinho pra quem está em casa, viu, Gilvan? Com certeza. Obrigado aí pelas informações.